Então, eu ia pedir se a gente podia pular a educação nesse momento, é porque é um dos mais... Então, passar para o trabalho, que seria o próximo. Tem carta de Lari, não quer dizer você? Bom, eu vou lembrar, então. Acho que não precisa, eu vou lembrar. Então, nas disposições gerais da educação do trabalho, no artigo 62, no primeiro conciso, a gente sugere tirar o apoio governamental, a formação profissional e a garantia, e incluir, deverá desenvolver políticas públicas de qualificação profissional e dar garantia ao acesso aos serviços concernentes. No artigo 62, o primeiro conciso, então, retirar o apoio governamental à formação profissional e garantia. Tirar isso e incluir, deverá desenvolver políticas públicas de qualificação profissional e dar garantia ao acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional. Achou? Não, então. Tá no artigo... Bom, o artigo 62 é o segundo artigo do trabalho. Primeiro? Para o fim, para o fim está publicado no artigo acima. 56? Estão me falando ali que é o 56 agora. Para o fim, achei. O apoio governamental não me enxerga. Isso, 56. Então, a numeração vai estar diferente do que eu estiver falando aqui para vocês, eu vou tentar... A gente vai lá em direção, né? Tá. Então, abaixo disso, eu inciso primeiro. Então, retirar esse, o apoio governamental à formação profissional e à garantia, e incluir, deverá desenvolver políticas públicas de qualificação profissional e dar garantia ao acesso aos serviços concernentes, ok? E retirar daí o segundo, o empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas com deficiência que não tenham acesso a empregos comuns. Manu, você me pergunta se é dedicado a esse... A sua esquerda, como é a sua justificativa do grupo, por quê? Desse terceiro, o empenho do poder público quanto ao surgimento e a manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, destinado às pessoas com deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns. Por exemplo, isso que talvez se eu fizesse, por exemplo, uma das sugestões encaminhadas pelo doutor Ricardo Tadeu Fonseca, que pede a previsão de concursos específicos para pessoas com deficiência mental, como, por exemplo, realização de atividades de jardinagem, ou algo assim, que avalia justamente a capacidade e competência daquela pessoa que tem determinado tipo de deficiência mental. Essa é uma previsão que talvez possa vincular o poder público a realizar atividades ou medidas ou ações justamente nesse sentido. Eu vou alocar aqui para saber qual foi a justificativa para a sugestão de exclusão. Daí no quarto, também a sugestão de exclusão de parte do texto. Então, ele fica aí, a adoção de legislação específica que disciplina a reserva de mercado de trabalho em favor das pessoas com deficiência nas entidades de administração pública do setor privado. Bom, tem que tirar o resto que seria, e que, regularmente, a organização de oficinas em congênitos integrados ao mercado de trabalho e a situação delas nas pessoas com deficiência. Que é a questão das oficinas, né? As oficinas protegidas. Tudo isso a gente está pedindo a exclusão do texto. Porque, como o próprio doutor Ricardo Tadeu disse, ele é inconstitucional. As oficinas protegidas, elas são inconstitucionais. O poder público do Estado do Paraná irá estimular, por meio de incentivos fiscais, a contra... Ah, é a mesma coisa que eu estou com o Estado do Paraná. Está só estimular. Exatamente, pode virar. Só para qualquer coisa, posso pedir um procedimento? Pode. Como são as oficinas de trabalho, essas de atendimento se a gente tem? É inconstitucional, porque vai, é o contrário à convenção da ONU. Por quê? Porque não se pode ser brigado de trabalho. Ah, entendi. Está bem, está bem. Era isso que eu estava querendo entender, eu não estava entendendo. Promover o trabalho apoiado, né? Então, as oficinas... Está bem, está bem. Então, o emprego apoiado, ele deve ser fomentado. E as oficinas protegidas... Exatamente, entendi. Perfeito. Então, o governo regulamentará essas políticas de incentivo, a partir de 24 meses da vigência dessa lei. Exato, o programa de incentivo às pequenas e microempresas, mais ou menos nos modos do que foi sugerido pelo doutor Ricardo. Exatamente. Exato. Essa é uma previsão que a gente já prevista de maneira um pouco mais genérica, e nas reuniões do conselho a gente estabeleceu, inclusive, o prazo. Então, acho que atende um pouco daquela requisição que foi lida logo no começo do doutor Ricardo, que é bom para você. Daí, no próximo, em 59, então, do acesso ao trabalho. É finalidade primordial da política estadual de emprego e exerção e permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no setor público e no setor privado. Ponto. Tirar o resto, ou sua incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial de trabalho protegido, que é a mesma coisa. Tirar também o parágrafo único logo abaixo, nos casos de deficiência grave ou severa, o cumprimento do disposto no caput desse artigo poderá ser efetivado mediante a contratação das cooperativas sociais conforme a lei federal, não. Imposto inconstitucional, isso. De acordo com a ONU. E incluir o Estado do Paraná deverá estabelecer políticas públicas para incentivo a cooperativas sociais de produção e de pessoas com deficiência severas. Desculpa, de produção de pessoas com deficiência severas. Fica vetado, em qualquer hipótese, a utilização dessas cooperativas para favorecimento de mão de obra de terceiros. No artigo 60, no inciso 1º, retirar as entidades beneficiadas de assistência social, na forma da lei, poderão intermediar a modalidade de inserção laboral de que tratem os incisos 2º e 3º desse artigo. Irã. Nos seguintes casos. A. Contratação para prestação de serviços por entidade pública ou privada da pessoa com deficiência física, mental ou sensorial. B. Na comercialização de bens e serviços decorrentes de programas de habilitação profissional do adolescente e adulto com deficiência em oficina protegida de proteção terapêutica. Excluir esses dois. O mesmo motivo. A. Contratação para extintações... Desculpe, excluir as A e B. A e B. Qual é uma parte? A. Contratação para extintações. Porque também trata de trabalho protegido. A. Contratação para extintações. O que se dá protegida.